Tio, vai lá, agora você tem que ouvir. Conta-me o que você está sentindo, depois chegar mais uma final. São muitas coisas, a verdade é que passa muita coisa por a cabeça, é muito emocionante ver tudo isso. Como vivemos desde o começo, ver a nossa gente, nosso torcedor, nossa família. Durante todo o Mundial foi algo incrível o que a gente está vivendo. E bem, vamos jogar na última partida, que era o que a gente queria. Bom, você empatou o Matheus como jogador com mais partidas em Copa do Mundo, você também passou o Batituta como o maior artilheiro na história das Copas da Argentina. Uma verdade é que, como eu falei desde o começo, tem algum tempo que eu estou desfrutando bastante disso. Estou desfrutando bastante desde que chegamos a essa Copa, a essa Mundial. E apesar do que a gente tenha começado perdendo, a gente confiava bastante nesse grupo, que a gente poderia seguir adiante. A gente pediu à torcida que confiasse na gente, porque sabíamos o que a gente era. E esse grupo é uma loucura. Bom, a gente fez. Agora vamos jogar mais uma final. Mais uma final. E colocar a Argentina mais uma final na Copa do Mundo. E, bem, vamos aproveitar tudo isso. Em quem você pensa nesse momento? Na minha família, obviamente. Minha família. Como eu sempre falei, eles são os mais importantes para mim. A que me acompanhou sempre. A gente passou momentos complicados, passamos momentos muito bonitos. E agora, mais uma vez, estamos chegando em um momento espetacular. Vamos desfrutar do começo com essa torcida. Daí, com a nossa torcida que está na Argentina, que eu não tenho dúvida de que vai fazer uma loucura também. Muito obrigado. Muito obrigado, Lionel Messi. Beltrão. Fala de Lionel Messi. A Argentina na final. Ah, marcante, né, Luiz? Pode ser uma Copa ainda mais especial para ele, porque pode coroar a carreira do Messi, que fica com esse grande título faltando, por enquanto, né? A Copa do Mundo. Pode ser uma Copa onde ele entra para a história como o primeiro jogador a ganhar o prêmio do melhor da Copa duas vezes. Pode ser uma Copa onde a gente vai ver o primeiro jogador a ganhar o prêmio de artilheiro, craque da Copa e campeão. É uma Copa marcante, cara. É uma Copa onde a Argentina encontrou um time para potencializar um Messi que vinha jogando muita bola, que está em uma outra fase da carreira, mas que é muito genial ainda e é o melhor jogador do mundo, né? Luizinho, e se eu errei, o Messi em nenhum momento falou campeão. Queríamos chegar à final. Isso aí. E isso tira um pouco o peso, porque aqui no Brasil nós aprendemos desde criança que segundo e último é igual, né? É, o Tite falou muito isso nas entrevistas para a Copa, ele falava, nosso objetivo é chegar na final. É isso aí. E, lógico, né? Enquanto você chega na final, o objetivo é ser campeão. Mas, assim, o plano é traçado para você estar na final. Depois na final, irmão, são 90, 120, pênaltis, enfim. Eu, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ter as entrevistas na zona mista. Julian Alvarez. Bom, desde o seu primeiro gol na camisa da Argentina, você já chegou a quatro gols na Copa. Bom, estou muito feliz, muito obrigado, feliz do ponto de vista pessoal, do ponto de vista coletivo. O grupo merecia bastante, a gente fez uma grande partida hoje, a gente está na final, que era o que a gente queria. Então, agora, vamos descansar e fazer um grande jogo no domingo. Bom, conta como você se sentiu na aventura do gol, né? Aquele que você saiu do meio de campo, indo para todos os lados depois da jogada do Messi. Bom, eu vi com o Messi ali, quando eu vi um companheiro cruzando por ali. Mas, dentro do campo, né? A bola já estava meio que saindo, tinha muita gente cruzando. E foi sorte que a bola foi ficando comigo e chegou no gol, que nos deu tranquilidade. Bom, como é que está a sua família, seus amigos? Certamente está todo mundo como um louco, como todo o nosso país, de uma alegria para todos. Então, é o momento onde a gente está aqui alcançando e a gente vai por mais. Está aí, Julian Alvarez também, né? É uma loucura mesmo. A bola vai ficando, vai ficando, vai ficando. Ele cruza o meio de campo, vai ficando. Pipoca no pé dele, vai ficando, vai ficando. Teve sorte, mas também tem a competência, irmão. Tem que estar ali para isso. Tem jeito. E está uma loucura na Argentina, obviamente. A Argentina fez um vídeo, né? A AFA fez um vídeo em que fazia uma brincadeira. Que falava, olha, chegou aquela época do ano, aquela época que você tem que saber onde é que você vai se encontrar com os amigos. Fazendo uma relação de Natal e Copa do Mundo. De repente, era a Copa do Mundo e essa final é uma... É um...